Muito obrigado por estar aqui, Dudu parceiro, filho do Zé Luiz Azevedo, que já andou por aqui E a gente vai abraçar com muito carinho, vai estar conosco aqui, passando essa experiência no dia do Grandes Filhos Muito obrigado, meu irmão Tinha teu povo! Tinha teu povo! Alô, Renan! Alô, Renan!